Eu queria que alguém tivesse me ensinado dessa forma. Por isso, nesse vídeo você vai aprender como improvisar de uma forma simples, mesmo sendo iniciante, como você dominar a questão de acorde e escala. Para cada acorde em uma região, você ter uma escala na ponta do dedo e assim explorar o braço do instrumento e conseguir improvisar de uma forma super natural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu lhe convido a se inscrever no canal, deixar o like para dar essa força e deixar sua sugestão ou dúvida aqui nos comentários. Lembrando que tem o meu treinamento aqui de violão se você quiser evoluir de vez. Bora para a aula! Para você dominar as escalas em toda a região do braço, é necessário ter referência. E a referência que a gente vai ter serão os acordes. Vou fazer a escala somente em três cordas e em três regiões, para não ficar tão complicado. Para você que é iniciante, conseguir tocar. Olha só, a gente vai fazer a escala de Ré, mas pegando somente as três cordas, essas primeiras três cordas. E vamos fazer, como referência a esse acorde, essa forma, o Ré na forma de Ré. É isso? Depois o Ré na forma de Lá. Depois o Ré na forma de Sol. Essa região. Percebeu que é o mesmo acorde em várias regiões? A gente pode fazer dessa forma aqui. Fica mais simples. E é de acordo com o desenho que a gente vai se basear para não se perder. Por isso que você vê os guitarristas, violonistas tocando em toda a região do braço e nunca se perde. Porque ele já criou essa relação de escala e acorde. E é nesse vídeo que você vai aprender. Primeiro desenho. Vamos lá. Segundo desenho. E o terceiro desenho. E o terceiro desenho. E o terceiro desenho. Essa parte é muito importante porque você tem que se acostumar com a sonoridade em cada região e explorar o instrumento, ficar passeando. Primeiramente você faz com esse padrão, esse padrão do exercício. Mas assim que você já estiver com as escalas na ponta do dedo, a intenção é explorar. Não precisa digitar da mesma forma ou seguir as notas no padrão. Você pode variar. Percebeu? Olha. Você vai cantando e tocando. É dessa forma que você vai criando intimidade com o instrumento e criando essas possibilidades de improviso. Em outra região, olha só. Outra região. Outra região. Lembrando que em caso de dúvida, pessoal, é só deixar aqui nos comentários sua dúvida e sugestão. Valeu por assistir até o final. Até mais. E aí Obrigado.